Não vai ser fácil porque as estruturas são diferentes. O processo vai se iniciar agora, dependerá obviamente das condições técnicas, das disponibilidades orçamentais, mas o que é um facto é que o processo vai ter iniciado agora. Claro que há estabelecimentos que são prioritários porque os estabelecimentos têm necessidades de segurança diferentes em função da população que a albergam. Obviamente Valdejudeus é um estabelecimento que será objeto de intervenção e que já foi, mas obviamente dentro do contexto do sistema será sempre um dos estabelecimentos que o sistema terá em atenção. Onde vamos começar obviamente será por questões que têm a ver com a organização interna e vamos fundamentalmente em termos de recursos e de recursos humanos, quer materiais, quer humanos, fazer quais são as disponibilidades da tutela para hoje alocar aquilo que consideramos prioritário.